É, missão rock Missão rock bomboa, cê ligado? Ah, pega na minha forma Cuidado com a garilhada, isso importa É aqui na frente, só ir reto aqui, ó Ainda dá na arena Tomo na arena, parceiro ... ... Nossa, velho, que parado, ne? ... ... Já era o feijão Ah! Alguém me... Alguém me... Alguém me acolhe a mão, velho! Que safado que está fugindo, velho! O carro está puxando para a esquerda! Ai, velho! Vem, toloco! O dummy já saiu! O carro do Jackal está lá em frente, velho! A Beste está na mão! Vixe! Ah, o meu não ia errar não, velho! Ah, o Beste está fazendo uma corrida desse diabo, velho! O Beste está fazendo uma corrida desse diabo, velho! O Beste já deu quatro voltas, mano! O Beste está fazendo uma corrida, velho, velho! A Beste está fazendo uma corrida, velho! Ah! A commonidade! O Beste está fazendo uma corrida! É remorado, velho! Tive a mão, velho! Os preços, meu Deus, é dois! Não tem a mão! Ele tá morto já, ele tá o carro inteiro Só termina de... só dá um fio de chininho nele, velho Que problema, velho Ah, esse veste é um porrano, velho A bicha é incrível, velho Já ganhei, já ganhei, faltou estúdio O outro bravo Bonita a cor do carro da Yannick Vermelho é homenagem a ela Ó Caraca Deve ficar inteiro, velho Deve ficar inteiro, velho Olha a bora dos bichos Olha a cor, velho Se eu falo de vira A gente tem que tentar com você 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 As minhas